Você sabe reconhecer alguns dos sinais de alerta que o seu corpo dá de que um possível infarto está a caminho? Isso é muito importante, não é mesmo? Então, me acompanhe até o final deste vídeo, pois vou compartilhar com vocês seis sinais muito importantes que jamais devem ser ignorados. Olá, sejam todos bem-vindos ao Natural TV! Você sabe o que é um infarto? O infarto acontece quando uma ou mais artérias que levam oxigênio ao coração são obstruídas por um coágulo de sangue que é formado em cima de uma placa de gordura existente nas paredes das artérias, e dessa forma prejudicando a irrigação sanguínea que levam os nutrientes e o oxigênio ao coração. Os principais fatores de risco para que o infarto aconteça são os maus hábitos de vida, como o tabagismo, o alcoolismo, a má alimentação e o sedentarismo. Além disso, problemas como a hipertensão, o colesterol elevado, diabetes, a obesidade, o estresse e o histórico familiar de infarto também contribuem para que o infarto possa acontecer. Mas, se tivermos o cuidado e uma devida atenção, podemos conseguir notar alguns dos sinais de um infarto semanas antes de acontecer, mas que, infelizmente, eles costumam ser ignorados. E quando os sintomas, por mais sutil que seja, aparecer, deve-se procurar um médico o mais rápido possível para investigar qualquer suspeita, pois eles podem progredir rapidamente e causar problemas maiores. Então, confira agora os primeiros sintomas que podem indicar um possível sinal de infarto. dor no peito A dor no peito é um dos primeiros e principais sinais de um possível ataque cardíaco. Essa dor aparece na região do tórax e peito, e que pode variar de fraca a muito forte, ou como uma sensação de compressão no peito, podendo se espalhar pelos ombros, costas, braços, pescoço e até na mandíbula. Essa dor pode surgir enquanto a pessoa realiza suas atividades normais, alguma atividade física ou até mesmo dormindo. Falta de ar Essa sensação de aperto no peito pode interferir diretamente nos pulmões e, dessa forma, trazer dificuldades para respirar normalmente, podendo causar uma falta de ar. Cansaço, suor frio e tontura Algumas semanas antes de um infarto, também é possível vivenciar crises de tonturas. E junto com a tontura, também pode ocorrer crises de suor frio. E antes de um ataque cardíaco, também é muito frequente sentir um cansaço anormal e constante, e sem nenhuma razão aparente, que podem durar por muitos dias. Fraqueza Pelo corpo estar sob extrema pressão e por ter a possibilidade de haver algum tipo de tontura ou desmaio, a fraqueza se torna um dos sinais bem frequentes que antecedem um infarto, fazendo com que a pessoa, muitas vezes, não consiga nem segurar objetos leves com as mãos, como uma folha de papel ou um copo, por exemplo. Náuseas, vômitos, indigestão, azia ou dor abdominal Esses sintomas são muito comuns, não é mesmo? E por isso, eles muitas vezes são ignorados e confundidos como um simples desconforto digestivo. Se esses sintomas costumam ser frequentes e anormais, e se vier acompanhado de outros sintomas mencionados neste vídeo, não hesite em procurar uma ajuda médica. Dores nos braços Este também é um dos sinais bem frequentes que antecedem um ataque cardíaco. Como já foi mencionado aqui neste vídeo, é uma dor no peito que irradia para os braços, cotovelos e ombros, podendo atingir também o pescoço e abdômen, sendo mais frequente no lado esquerdo. Isso acontece porque os sinais nervosos recebem grande tensão, gerando uma dor que pode ser contínua ou que pode acontecer com intervalos de tempo. Agora que você já conhece os principais sintomas que podem indicar um infarto, fique atento e, ao surgirem os primeiros sintomas, procure um socorro imediatamente. E a prevenção e o acompanhamento com um médico cardiologista é indispensável. E é muito importante dizer que, diante de um ataque cardíaco, você não dirija um automóvel e evite andar ou carregar peso, mesmo que a dor seja mínima. Então, o mais indicado é solicitar uma ambulância para o transporte mais seguro e rápido até um hospital. Gostou das informações que compartilhei com você no vídeo de hoje? São informações importantes e que não devem ser ignoradas, não é mesmo? Então, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que conseguir, pois todos devem conhecer esses sintomas e assim poderem ficar mais atentos. E se você gostou, deixe aquele joinha no vídeo, combinado? Um forte abraço para todos e até o próximo vídeo!